A única coisa que eu quero dizer é o seguinte, importante dizer, há um projeto, há um projeto, não há parte do encaminhamento. Há um projeto, não há parte do encaminhamento, vereador Senival Moura, respeito quem está na tribuna, vereador. O senhor é de novo, não há, não há possibilidade a parte de encaminhamento. É que a excelência citou o PT de graça, hein? O que o PT tem a ver com os problemas de vocês? Vão votar a favor do prefeito Ricardo Nunes hoje. O que eu não posso concordar é com o nome. Querem denominar o parque José Celso Martinez. Eu vou dizer para os senhores depois, pesquisa na internet. Quem pesquisar não vota José Celso Martinez. Não só porque foi um algoz do Silvio Santos. Eu vi ali aquela área, uma área privada, era uma área privada. Silvio Santos queria ali fazer um empreendimento particular, imobiliário, dele. Ele tinha o direito. Fez tentativas durante décadas. Acabou não conseguindo. Um acordo do habilidoso prefeito Ricardo Nunes convenceu, convenceu, convenceu Silvio Santos a abrir mão do seu sonho para a realização, construção e implantação do parque. Agora, vão dar o nome do algóz do Silvio Santos. Procure quem é José Celso Martinez. A minha proposta é... Você é contra o parque? A minha proposta é... Vereador, você é contra o parque? A minha proposta... O senhor não pode falar agora, vereador, jornalista do PT, porque não há parte nesse momento. Mas você é contra o parque? Conheça o regimento, por favor. Mas você é contra o parque? Não comporte nada. Você pede... Vereador, não comporte o parque agora. Estude o regimento. PT e PSOVs estudar o regimento da casa. Vereador... Não há parte. Não há parte. Não tem a parte. Não há parte. Não há parte agora, vereador. O meu desejo, meu desejo é... O meu desejo e do vereador Rubinho Nunes, fazer a justiça aqui ao vereador Rubinho Nunes, nós apresentamos uma emenda para dar o nome de Parque Abravanel. Começar dizendo que é uma grande vitória e nós aqui, do PT, do PSOL, os vereadores que vão votar a favor do Parque do Rio Bixiga, estão votando a favor da cidade, estão votando a favor do povo paulistano. Essa é uma vitória de vários movimentos que lutam historicamente por esse parque. Nós temos a figura do Zé Celso Correia Martinez, o deputado Eduardo Suplicy, o movimento do Parque do Rio Bixiga. Também temos o Teatro Oficina fazendo essa luta histórica de muitos anos para a criação do Parque do Rio Bixiga. Hoje, esse sonho vai se tornar realidade. Mais um passo para a gente ter um parque que vai muito além de um parque. Vai ter recuperação dos rios, vai ter a questão da educação ambiental, vai ter a promoção de cultura. É mais uma área de respiro para a nossa cidade. Hoje, essa votação vai ser um símbolo e um marco para a nossa cidade. É uma vitória de São Paulo. É uma vitória para a nossa cidade. Agora, agora, vereadores sobem aqui na tribuna para falar que Zé Celso é um algoz. Talvez esses vereadores não saibam o que significa algoz. Algoz, no dicionário português, significa executor de pena de morte, carrasco, indivíduo cruel. Isso não é o que descreve Zé Celso Martinez. Zé Celso Martinez é um dos maiores dramaturgos desse país, do teatro. Ele foi preso, torturado, na ditadura militar. E eu não acho que aqui deveríamos rever o que foi esse processo antidemocrático do nosso país, onde pessoas que pensavam diferente do governo foram assassinadas brutalmente. Este ano, estamos relembrando 60 anos da ditadura militar. Vereadores, utilizarem essa palavra para descrever uma pessoa que fez uma luta muito grande no nosso país, é no mínimo uma piada. E vir aqui advogar para famílias que fizeram com que esse processo do parque demorasse mais ainda, aí sim é o maior absurdo. Nós vereadores aqui não somos advogados de família Bravanel, de Silvio Santos. Muito pelo contrário, o poder público comprou esse terreno. E hoje esse terreno vai ser um terreno público, de uso comum para a população da nossa cidade. E por isso vai ser uma vitória a criação do Parque do Rio Bixiga. E também acrescento que é fundamental que a gente homenageie aqueles e aquelas que fazem a luta na nossa cidade. E Zé Celso foi uma pessoa que fez a luta, tanto para o Parque do Rio Bixiga, mas para o Brasil. Um Brasil democrático, um Brasil com direitos. E é por isso que a gente tem que nomear espaços da nossa cidade para quem construiu o nosso país. E não para aqueles que privatizam a nossa cidade e não querem que a nossa cidade seja de uso de bem comum. É muito importante que a gente consiga diferenciar essas questões aqui, porque a gente não pode reescrever a história e a memória das pessoas que se foram. Zé Celso foi uma pessoa fundamental no nosso país e não merece o que fizeram aqui nessa tribuna hoje. Por isso que vamos lutar sim, para que o Parque do Rio Bixiga leve essa justa homenagem de Zé Celso Martinez, para que a gente relembre as pessoas na nossa cidade, quem foram as pessoas. E o debate de memória aqui não é um debate sobre o passado, mas sim um debate sobre o futuro. Enquanto vereadores vêm aqui tentar vender nome de UBS, tentar vender nome de escola, nós estamos dizendo que a cidade não está à venda. As pessoas que ganharam, porque a gente comprou esse terreno, não merecem o nome desse terreno, não merecem o nome desse parque, mas sim aqueles que lutaram. Por isso, nós hoje comemoramos a criação do Parque do Rio Bixiga. E nós lutaremos para que o Parque do Rio Bixiga receba essa homenagem. Pessoas que defendem a democracia, que defendem os direitos, que fizeram a luta no nosso país. E não aqueles que querem a cidade para poucos. Nós queremos a cidade para todos, todas e todes. E é por isso que a gente vai fazer essa luta até o final. Próximo item é o Pérez 222 de 2024 do Executivo. É o Parque do Bixiga, já pregoado hoje. Para a leitura do parecer. Parecer, conjunto das comissões reunidas de Constituição e Legislação Participativa, Política Urbana, Metropolitana, Meio Ambiente, Educação, Cultura, Esportes, Finanças e Orçamento, é o substitutivo apresentado em plenário ao projeto de lei 222 de 2024. Trato-se de substitutivo ao PL 222 de 2024, visando aprimorar a proposta inicial. A proposta inicial de iniciativa do excelente senhor prefeito dispôs sobre a alteração do mapa 5 e quadra 7 do anexo à Lei nº 6.050, de 31 de julho de 2014, que aprova a Política de Desenvolvimento Urbano e o Plano Diretor Estratégico do Município de São Paulo e revoga a Lei nº 13.430, de 2022, revisada pela Lei nº 17.975, de 8 de julho de 2023, para incluir o Parque Municipal do Bixiga. O substitutivo ao apresentado traz alterações do texto no sentido de aprimorar aquilo que inicialmente foi sugerido. Nada óbvio está, portanto, que o Executivo Municipal disponha sobre a criação de parques na nossa cidade no exercício da proteção do meio ambiente em prol do interesse local. Antes exposto, somos pela legalidade do substitutivo. Quanto ao mérito, as Comissões de Política Urbana, Metropolitana e Meio Ambiente, de Educação, Cultura e Esportes, entendem que o substitutivo ao projeto de lei 222 de 2024 apresenta alterações significativas e positivas para o desenvolvimento urbano sustentável da cidade de São Paulo. As propostas de inclusão dos parques municipais do Bixiga e Parque, Banespa, Notos Mapas 5 e Quadro 7, da Lei nº 6.050, de 2014, são de grande relevância, pois promovem a ampliação das áreas verdes, proporcionando benefícios ambientais e de qualidade de vida para a população. A modificação do parágrafo 10 do artigo 79, que permite uma maior flexibilidade na cota parte máxima do terreno mediante a aplicação do faturo social, excesso para a habitação de interesse social e habitação de mercado popular, é uma medida que favorece o uso equilibrado do solo urbano. Esta alteração é crucial para incentivar o desenvolvimento sustentável, inclusive garantindo que diferentes tipos de uso de solo possam coexistir de maneira harmoniosa, atendendo às necessidades sociais da população. Diante do exposto, as respectivas comissões de mérito manifestam-se favoravelmente à aprovação do projeto de lei nº 222 de 2024, na forma do substitutivo ao apresentado. Quanto aos aspectos financeiros, a Comissão de Finanças e Orçamento nada tem a opor, diz que as despesas com a execução correrão por conta de dotações orçamentárias próprias favoráveis, portanto, parecendo. Está lido, Sr. Presidente.